Boa noite. Em um só dia, dois crimes de homicídio e outro de tentativa de assassinato foram registrados na região do Vale do Aço. Em Ipatinga, uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida depois de serem atingidas por disparos de arma de fogo. Horas depois, um rapaz de 21 anos foi assassinado no bairro Caladinho de Cima, em Coronel Fabriciano. A vítima foi identificada pelo nome de Ramon Ribeiro da Silva, de 32 anos. Ele foi morto a tiros ao lado do primo dele, de 24 anos, que foi socorrido em estado grave. Segundo a Polícia Militar, Ramon Ribeiro da Silva, de 32 anos, passava por essa rua, aqui no bairro Vila Celeste, em Ipatinga, com o primo dele, de 24 anos. Por essa via, descia uma motocicleta. Um dos ocupantes efetuou os disparos contra os dois. Ramon não resistiu aos ferimentos e morreu nesse local, onde a gente pode observar marcas de sangue. O primo dele, de 24 anos, foi socorrido em estado grave e levado para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. Até o momento, os autores não foram identificados. Polícia segue em diligências. A motivação do crime pode estar atrelada ao tráfico de drogas, segundo a PM. As vítimas já tinham passagens por vários crimes. As duas vítimas aí têm passagem pela polícia, passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, passagens também por homicídio. A vítima de 24 anos foi levada em estado grave para o Hospital Márcio Cunha, né? Sim, uma das vítimas estava ainda em vida, no local, respirando. Foi acionado o SAMU e foi levado ainda em vida para o hospital. Foi socorrido em vida. Algumas residências foram atingidas pelos disparos efetuados contra Ramon e o primo dele. Foram recolhidas lá 46 estojos, né? De 9 milímetros. Então, assim, foram bastantes disparos, né? Sendo que o alvo ali, pelo que a gente, a informação que nós temos preliminares, é que o alvo ali era essas vítimas mesmo aí, principalmente a vítima que veio a óbito aí, o Ramon. A motivação do crime segundo a PM pode estar relacionada com o crime de tráfico de drogas que tem ocorrido com frequência na região do Vale do Aço. A PM pede ajuda para localizar os suspeitos. Nós estamos até o momento, né? Realizando aí diversas diligências, né? E ainda se a população tiver aí alguma informação a respeito do paradeiro aí desses autores, fazer contato com a Polícia Militar através do 190, através do 181. A Polícia Militar continua aí nessas diligências ininterruptas para efetuar a prisão desses indivíduos aí. A Polícia Militar